Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito rápido. Esse vídeo faz parte do programa Curso a Céu Aberto, que traz cursos inteiros, completos, de arte, de criação de personagens, de criação de quadrinhos, tudo isso acessível para quem quiser assistir. Porém, tem uma forma de você contribuir para que esse projeto possa continuar acontecendo através do botão Valeu. Em cada um dos vídeos você pode dar uma pequena quantia ali, isso faz com que esse projeto possa atingir mais pessoas e possa chegar a pessoas que realmente não têm condição de fazer um curso como esse. Na home do canal Evolução Diária, você vai encontrar um vídeo onde eu explico exatamente o funcionamento do Curso a Céu Aberto. Agora, tem uma bola! Fala, Ilustri! Tudo bem? Eu vou mostrar como fazer uma vetorização dentro do Illustrator. Eu acredito que eu faço de um modo um pouco mais intuitivo. Tem muitas pessoas que eu vejo que fazem de forma mais técnica e eu acho que tudo é válido para você conhecer e se adaptar, ver qual que é o melhor jeito para você executar o seu vetor. Aqui dentro do Illustrator, como não é o software que eu mais uso para desenhar, tem muitas coisas que eu acabo adaptando da minha forma. Então, que fique bem claro, eu não estou mostrando aqui o modo mais correto do mundo de fazer, é simplesmente o meu modo de fazer e eu espero que esse modo te ajude a fazer as suas vetorizações. Ok? A primeira coisa, então, é abrir um arquivo dentro aqui do Illustrator. Eu vou abrir um novo arquivo. Dentro do Illustrator também do CC 2019, que eu estou trabalhando agora, ele tem algumas pré-definições aqui de tamanhos e resoluções que você pode escolher. Eu vou escolher aqui dentro da ilustração esse tamanho maior aqui para trabalhar. É de 1920x1080 pixels. Lembrando que, como é um vetor, se você faz um vetor pequenininho, você pode expandir ele para o tamanho que você quiser, para o tamanho que você necessitar, sem ter uma perda de qualidade por conta dos pixels. Porque aqui não é pixels, aqui são vetores. Então, fica tranquilo. Se você fez um desenho pequenininho e o teu cliente precisa que seja estampado no caminhão, por exemplo, feito num programa de vetor, você pode expandir isso para o tamanho que for, tá? Outra coisa, aqui eu não gosto de esboçar dentro do Illustrator. Então, o que eu vou fazer é trazer um esboço que eu fiz fora e usar ele como base para fazer a vetorização aqui, ok? Eu já tenho um desenho selecionado aqui. Então, simplesmente arrastei para dentro. Eu vou ampliar um pouco esse desenho. Tem que apertar, tem que segurar o Shift, né? Para você ampliar a sua arte aqui, para manter a proporção. E a primeira coisa que eu vou fazer com esse desenho aqui, eu já vou deixar ele com uma transparência, tá? E nessa transparência, eu vou deixar uns 20%, mais ou menos, ok? E eu vou travar a camada onde eu desenhei ele, para que não corra risco de eu fazer o esboço aqui e começar a me atrapalhar. Uma coisa que eu procuro me organizar muito dentro do Illustrator, principalmente na parte das camadas, porque é um pouco diferente a logística aqui das coisas dentro do Illustrator com relação ao Photoshop. Photoshop eu estou muito acostumado, muito habituado. Aqui no Illustrator, eu às vezes me atrapalho com algumas coisas, por isso que eu tento me organizar ao máximo que eu posso dentro do que eu conheço, tá? Então, aqui eu vou colocar esboço no nome da camada e já vou criar uma nova camada aqui embaixo, ó. Vou colocar Ink para a gente trabalhar com o traço. E esse Ink eu vou jogar para baixo do esboço. Então, o esboço, ele sempre, para mim, né? O jeito que eu gosto de trabalhar, sempre vai ficar com uma transparência por cima daquilo que eu estou desenhando. Depois que eu, enfim, tiver feito a lineart inteira, eu simplesmente sumo com essa referência aqui ou minimizo ela, deixo no meu ladinho se eu preciso da imagem dela o tempo todo ali para me orientar com relação a cores e coisa assim. Então, beleza. Então, agora eu vou para a camada aqui do Ink. Vou escolher um Brush. E daí, dentro do Brush, ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente aqui também no Illustrator, né? Então, esse Brush, a gente vai dar uma configurada nele. Aqui estão as propriedades do Brush, né? Eu vou abrir uma nova janela aqui, a janela mesmo do pincel. Vou jogar ela em algum cantinho aqui. Pode ser aqui embaixo das camadas. E aí, eu vou dar dois cliques no pincel que está selecionado. É um pincel redondo. Você pode também achatar ele se você sentir. É legal fazer testes, né? Você brincar com isso, começar a fazer testes. Vou fazer o padrão aqui e aí, dentro disso, você vai explorando. Aqui, eu fiz alguns testes também para esse tamanho de papel que eu peguei, de exposição que eu peguei ali na resolução. Três pontos está ótimo para fazer a Line Art. A única coisa que eu aciono aqui é a pressão. Eu gosto de deixar também a pressão aqui na caneta. Então, assim, eu consigo controlar traços finos e traços grossos só na pressão. Pode ser que seja um pouco difícil você controlar esses níveis de pressão. E aí, eu tenho um conselho para você. Entra lá nas configurações da sua tablet. Cada computador vai ter um caminho, né? Diferente. Windows também, Macs. Mas todas as mesas gráficas, elas têm as suas configurações, certo? Então, aqui, geralmente, a sensibilidade da ponta vem no meio. Eu, com os testes que eu fiz, eu já joguei para cá, tá? Eu vou jogar aqui para baixo só para você ver que vai ficar um pouquinho mais difícil trazer os traços mais fininhos, ó. Estou me esforçando aqui para deixar bem fininho e realmente fica um pouquinho mais difícil. Então, voltando lá às configurações, eu vou deixar aqui nesse nível que foi o nível que eu achei que me trouxe melhor resultado que está dentro do meu traço aqui, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui no desenho. Agora, é ir contornando ele, já controlando a questão da pressão, até com relação à sua iluminação, né? Então, se a iluminação vem de cima para baixo, por exemplo, você pode pressionar um pouco nas partes que estão mais voltadas para baixo, como aqui, por exemplo. Ele tem uma suavização do traço, né? E, às vezes, isso atrapalha um pouco. O que eu gosto de fazer, então, é vir aqui nas opções de ferramenta e aqui, ó, ele tem suavizar e preciso, né? Eu vou deixar aqui no suavizar de 100% só para você ver também, que, às vezes, eu posso fazer o desenho e ele arredondou demais, né? Mais um exemplo aqui, ó, no bigode. E ele arredondou tudo muito além do que eu gostaria. Então, também, isso aqui é legal você testar. Vou deixar aqui embaixo só para testar. Ele já dá uma suavizada, né? Então, além disso, além desse nível de suavizada que ele dá, o básico dele ali, o mais inferior nível de suavização, para mim, já é o suficiente. é o jeito que eu já gosto de trabalhar. Senão, ele altera muito a pincelada. Então, aqui, eu vou começar a definir os... definir os traços. Você pode fazer em vários tracinhos desde que você consiga fazer a continuação. depois, todo esse INC vai se transformar em uma coisa só, tá? Então, por enquanto, eles são vetorzinhos, assim, ó, que você pode, inclusive, manipular, né? Então, por exemplo, pode grudar aqui na linha. Pode arrastar aqui. Se você achou que foi demais. Dá para diminuir esses pontos também, através da caneta. Então, apertando o P de pincel, ele vira a caneta. Eu posso reduzir um pouco esses pontos para deixar a curva um pouco mais suave. Apertei o A para ajustar as arestas, tá? Então, coisas que são semelhantes à ferramenta de caneta lá no Photoshop também, né? Então, tem algumas coisas que se mantêm iguais, tem outras que não. Beleza. Então, aqui vou fazendo o trabalho de lineart. E aí, pode ser que determinada área da sua lineart, você precise de traços mais finos ali, mais rápidos, né? Você pode usar os colchetes do seu teclado também para reduzir aqui, ó. Ele já reduz ou aumentar, né? Ele também aumenta. Então, ele parte do princípio lá que você determinou os três pontos, mas você pode aumentar e diminuir pelo colchetes aqui também, tá? Beleza? Então, é legal ir aparando esses pontinhos aqui também e já organizando aquilo que vazou, né? Um pouquinho para fora. Tranquilamente.